Quero ouvir! Quero ouvir! Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado Você também lembra da Simone Da neném Aquelas minas são o problema Quero ouvir! Zoera! Natal de 97 Passei na sua casa Foi muita treta Vários amigos na parada Sua irmã estava linda aquele dia É Andressa que gata Amém Maria! Outra hora Natal cabuloso Daria o que ganho Pra viver tudo de novo Mas aí eu me esqueci Perdi tudo Meti no meio escuro Amigas E perdi tudo Até aquela mina Que dizia Me amar Me esqueceu Depois que fui pra lá É foda O Jay A vida é assim mesmo E tudo é do jeito Ou do modo Que queremos Infelizmente Retroceder Não dá mais Bola pra frente Assim que se faz Porque Jorge cantou E Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Quero ver Manos e minas Felizes Pá Pega sua mão Para o alto Pega sua mão Pra Deus nos abençoar Grandemente Todo mundo Vem assim Velha camarada Tá lindo demais Quero viver De cabeça seguida Logo vou te acreditar Eu volte Velha camarada Tô ligado Pela cama Que saudade Preta rara Quero viver De cabeça seguida Logo vou voltar pra vida Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei destonteado Aí Avalou Não, não Não acredito Assassinaram seu marido O amarildo Era meu amigo Sempre chegou comigo Em várias vidas Difícil entender As surpresas da vida Ontem tudo bem Com uma família Inteira Mas hoje O amén Parece brincadeira Meu aliado Respeitado no crime A inveja é uma merda Conheço esse filme Peço a Deus Que vocês estejam bem Medruto esteja em paz Aleluia Amém Então aí amiga Que nessa porra é assim O demônio te aperta Planeja seu fim Que Deus nos proteja Espero que não seja nada Mas se for Tomou qualquer parada Aí amiga Este lugar é o inferno É o inferno E aí Dex Ele caiu mais um No pátio interno E ver a paz É o que quer Mas não Aquela paz Fria de um cemitério Loupada para os meus pés É a palavra de Deus Senhor Proteja esses filhos seus Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com esse dia Não paro de sonhar Já somos vencedores Pode apostar Então E de cigarro Em cigarro Lembrança nos olhos E passa A liberdade A dignidade São o que estás na marra E a saudade Que invade na velocidade O tempo que passa E aí pode crer Que eu vou Vem assim Velha camarada Obrigado pela carga Que saudade preta rara Quero viver Dica bem seguida Logo vou voltar pra vida Amiga Tô com saudade da quebrada Na próxima missiva Me fale da rapaziada Quando vai o Romildo Marquinhos Robson O Marciozinho Heitor Pede pros caras me escreverem Diga que liguei Cleiton Pra não esquecerem Que tomar cuidado É necessário Porque Hoje em dia A tia Sandra Tá cheio de odados Não pensam duas vezes Pra puxar o cão Aí já era Sobe mais um irmão Sair É arriscado demais A pedra tá em alta Derrubou a paz Os farras das esquinas Não vou comendo No nosso tempo Não, não Não era desse jeito Aí amigo Filme triste de ver Violência Paca registrada O que fazer No escadão Eu escutei vários tiros E logo em seguida Uma mãe que chora Por seu filho Roberto Que Deus o tenha mano Quem me contou a fita Foi o Luciano Ele comenta por aqui Me diz que o dia Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor por aí Quem sabe os meus irmãos Um dia compreendam Que o crime As drogas Não façam de doenças É só cadeia Velório Destruição Tristezas na família É só decepção É necessário Corrigir a postura Amor e justiça É o que? É a cura Bem, eu acho que já cantei demais Na próxima eu volto E canto mais Amigos meus Lembranças a todos Fiquem na fé Eu vou orar por todos Mas vê se não demora Pra me responder Manos e minas Saudade de você Vera camarada Obrigado pela caridade Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Um, dois, três Vai daí Velha camarada Obrigado pela caridade Quero viver Tá lindo demais Feliz ano novo a todos nós Que Deus abençoe vocês grandemente Assim que é Carol, Lohane Muito obrigado Tá lindo demais Tá lindo demais Vamos cantar pra Deus ouvir Só vocês Diz aí Velha camarada Obrigado pela caridade Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Isso Isso Lindo demais Mais uma vez Mais uma vez pra Deus abençoe Vai Velha camarada Obrigado pela caridade Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Vou sair pra vida Vamos subir Para os vãos de Minas Velha camarada Obrigado pela caridade Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ir Velha camarada Obrigado pela caridade Que saudade preta rara De cabeça erguida